O site Saúde Estilo sentindo uma necessidade imensa de 0,14% Em homenagear os radialistas que marcaram épocas E não tendo mais nada o que fazer Resolveu inventar um quadro chamado Jurassic Itabira Com os dinossauros do rádio Locutores do passado que alegraram gerações dos radinhos de pilha E agora com vocês mais um Dinossauro do Rádio Hoje vamos contar a história de Mário Cidadão Vicente Alimento de Souza O único baiano que fala que é oriundo de Capim Branco Esposo de Alineia, pai de três filhos e de sua remunha O Mário é artista plástico, profissional de ótica há mais de 100 anos E radialista nas horas vagas Hoje o Jurassic Itabira, dinossauro do rádio, traz Mário Vicente Esse cara que eu vou começar a gravar agora, o negócio é o seguinte Eu lembro que eu ouvi a rádio, eu era estudante ainda Eu escutei o cara, minha mãe escutou o cara, meu avô escutou esse cara E eu lembro que eu escutava na rádio o cara falando assim Vai, vai Eu não sabia se era locutor, se era nem Mato Grosso Vamos lá conversar com ele Fala galera conectado com o site Saúde Estilo Hoje nós estamos aqui na Rádio Itabira Para poder falar sobre rádio Com um dos ícones do rádio Itabirano Vai contar a história dele Mário Vicente Que prazer Lá para o site de notícias, né? Saúde Estilo Muito obrigado pela oportunidade É um prazer renovado Anderson Trabalhamos juntos já E a gente reviver alguns momentos aí Algumas histórias do rádio Sempre é um prazer Certo, certo A gente trabalhou no ano de 1995, se não me engano Foi em 1995, né? Que eu entrei na rádio E pra gente começar Quem é o Mário Vicente? Apenas um rapaz latino-americano Sem dinheiro no banco Com ele de dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior É Mas falando sério Tem que estar um legumeu que orne Um grande ícone da música Mas Mário Vicente é um cidadão brasileiro Com muita honra Cidadão Baiano Baiano Por nascimento Mineiro de coração Itabirano de coração Inclusive eu sou Cidadão itabirano Que a Câmara me concedeu a cidadania Bacana E isso me honra muito Eu já estou aqui em Itabira Por mais de 30 e Mais de 30 anos Bem mais de 30 anos Vim para a inauguração Da 93FM É 85 É 85 E Eu sou um cara assim Com muita vontade de aprender Sempre Eu entrei no rádio Com essa vontade de aprender E de ser um grande radialista E depois eu aprendi Que ser grande radialista É apenas Ter vontade de aprender Todos os dias Para mim esse é o grande radialista Bacana Ô Mário E como é que você é interessante Entrar em rádio Como é que você entrou Eu estudava comunicação em Belo Horizonte E tinha um colega Que já é diferente né E tinha um colega É diferente Nem todo mundo assim Hoje entra em comunicação Ou entrou naquela época Na comunicação Verdade Deve ter sido uma das exceções É a época era Eu fui na segunda turma De jornalismo de Minas Gerais Do Brasil Bacana Porque antes não tinha O curso de jornalismo né Isso foi em 78 Quando Panterinha Trabalhava na Rádio Guarani E estudava junto comigo Me fez o convite Aí eu fui lá Fiz um teste Tinha até uma pessoa Com um nome Bem curioso Que era o Celso Pitta É que era o coordenador Da Rádio Guarani Em Belo Horizonte FM e AM Foi a primeira rádio Foi a primeira rádio Rádio Guarani Guarani Aí eu fui trabalhar na FM E depois passei pra AM também Tive a hora de trabalhar na AM também Com grandes nomes do rádio Álvaro Alvim Show Caxangá de Madrugada Grandes nomes né E depois eu fui pra Rádio Grande Belo Horizonte Depois eu fui pra Salvador Trabalhei lá também por 5 anos Retornei a Minas Gerais Mas eu fui pro rádio assim É porque eu tive a oportunidade Que o Panterim achou que eu tinha uma voz adequada pro rádio E aí eu fui lá e fiz o teste E gostei daquilo Eu já era ouvinte de rádio E a Guarani tinha uma coisa muito melódica Que a gente tinha que impostar a voz Aquela época usava impostação de voz Há 42, 43 anos atrás Não, em 95 que eu entrei Eu vou entrevistar o Robi Deixa eu conversei com ele impostando voz E ele vai lembrar disso Existia aí Já existia isso Impostação de voz né Mas então a gente falava Guarani FM 96,5 Frequência do Bom Gosto Fim de noite Então era tudo gravado E a gente trabalhava com aqueles Acai Não sei se você chegou a conhecer Os gravadores grandes assim de rolo Tinha uns rolos desse tamanho Então a gente trabalhava com seis, oito gravadores daqueles Quatro de um lado e quatro do outro Mas aí você fala assim, tocar música É um era de música O outro era de hora certa O outro era de notícia O outro era de vinheta Ainda deu? Era muito... Era muito... Eu não utilizava essa parte Eu trabalhava mesmo Então o rádio era muito difícil O que ela era? Quando eu cheguei Era a caceteira Era a UD Era a caceteira Eu cheguei lá Fiz a voltar rapidinho E tocava o disco vinil Sim, o disco vinil Então hoje todas as transformações O rádio hoje é moleza O rádio hoje é moleza E nesse tempo todo Você lembra alguma história engraçada? Seja com ouvinte Ou alguma coisa Aquela coisa memorável? Eu já tive algumas histórias interessantes Quando eu cheguei em Salvador, por exemplo Então o rapaz que ia trocar o horário Comigo Ele falou assim Olha cabra Tu aqui tem que ser macho Aqui só tem cabra macho Eu falei pra ele interessante De onde eu vim tem macho e fêmea E a gente se dá muito bem Agora eu sei Fica do bairro Entendi Então assim Eu fui Aquela vontade de aprender Eu fui aprendendo e tal Hoje eu continuo aprendendo Porque se a pessoa disser que Ela não precisa aprender mais Eu acho que é uma hora de parar Porque as transformações Porque o rádio passaram Passou Nesse período todo Quarenta e tantos anos Então Como eu disse Que era Aqueles gravadores Depois passou pra Casseteira Essa época você já alcançou Depois fita cassete E depois O MD Depois o cartucho Sim Tinha cartucheira Sim Depois Dart Teve MD Exatamente Exatamente A gente colocava o disco No ponto Pra poder tocar Depois veio o toca disco Que disparava Já no Da velocidade Quarenta e três Quarenta e três Quarenta e três e meio Rotações Você tem uma memória melhor também Então Quer dizer Todas essas transformações Se a pessoa não for aprendendo A se adequar A essas novas realidades A pessoa Fica fora do mercado Então nesse período todo Aí eu fiquei dois anos Agora recentemente Retornei ao rádio Eu tive que aprender muito E estou aprendendo novamente Todos os dias Sim Pra eu conseguir fazer um rádio Que é aquilo que a gente pretende Um rádio melhor Sim, claro E você lembra De quem você se espelhou Tinha algum locutor Porque eu lembro que Eu era estudante Eu não conheci esse cara até hoje E o único que eu lembro Você deve conhecer O tal de Eliseu Eu não conheci Mas eu ouvia aquele cara E falava assim Eu quero ser igual a esse cara Algum dia Eu ouvia a locução dele E achava massa demais Não, eu não conheci Não tive Mas eu lembro desse nome Eu lembro desse nome Sim E hoje é a rádio que eu trabalho Graças a Deus Mas eu trabalhei Com pessoas como Aldair Pinto Álvaro Alvim Que fez Álvaro Alvim Show Caxangá Depois Bentinho de Sertão Então eram nomes assim No rádio Que eram pessoas criativas Por exemplo Eles faziam Verdadeiro teatro Durante o trabalho deles O programa de rádio Era um teatro Faziam som de cavalo Com casca de coco Aqueles sons Todos que saiam no rádio Eles faziam Verdadeiros artistas Com certeza Então é assim O rádio era tipo Uma escola de rádio mesmo Então eu tive a honra De trabalhar com vários Desses nomes Assim E E aprendi muito com eles Sim O que você acha que o rádio Hoje representa Olha o rádio Se você quiser falar Dessa história também O que o rádio representou Continuou representando De acordo com a linha Essa linha do tempo Que você acha melhor O rádio Para mim Ele representa muito Porque eu entrei Num rádio muito jovem E ele me ajudou A moldar a minha vida Para o bem Usar da ética Que eu aprendi em escola Transformar essa ética No cotidiano Não só da comunicação Mas da minha vida Pessoal Então me ajuda muito O rádio E nesse período todo Eu tive a oportunidade De trabalhar Para mim Todas as emissoras Têm o mesmo tamanho Mas eu digo Em questão de potência Eu trabalhei em emissora Como no caso A Itapuã Em Salvador Por exemplo Ela tinha mil quilowatts AM Tinha AM e FM Então ela cobria A FM tinha 500 quilowatts Naquela época Então cobria o estado inteiro É isso que eu ia falar Cobria o estado O estado inteiro Não tinha poucas Talvez emissoras Então o sinal não Não atrapalhava O estado inteiro Salvador naquela época Tinha 22 emissoras de rádio Hoje deve ser muito mais do dobro Não sei Tem muito tempo Que eu não vou lá Mas Então O rádio foi passando Todas essas transformações Então eu trabalhei em rádio sim Rádio que cobria o estado inteiro Mas para mim Por exemplo Trabalho aqui hoje Na rádio Itabira Trabalhei na 93 FM Em questão de comunicação Elas têm o mesmo tamanho Porque eu sentado aqui Na rádio Itabira Ou sentado na rádio Globo E cobrindo todo o Brasil Para mim O trabalho é o mesmo A ética tem que ser a mesma E o empenho Tem que ser o mesmo Mário Nesses tempos de pandemia Como é que você tem visto Hoje eu não tenho que pensar Apenas em mim Eu tenho que pensar Na sociedade como um todo Tenho que pensar em todos Porque eu estou aprendendo Nessa pandemia Nós estamos aprendendo Que o que é bom para mim Tem que ser bom para todos Então eu tenho que cuidar Da minha defesa pessoal Usando os protocolos Inseridos pela Organização Mundial de Saúde Pelas Ministérias de Saúde Secretarias de Saúde Estaduais e municipais E essa coisa de isolamento social E essa coisa de cuidar de mim Cuidar da minha família Das pessoas que eu amo E cuidar de todos Eu tenho que pensar E não transmitir o vírus para você Não transmitir o vírus para o outro Porque ele pode voltar Contra mim novamente Você acha que é o vírus Que veio para ficar Mas você acha que vai demorar Passar Qual que é a sua visão Olha A pandemia a gente sabe Pela ciência Que criando a barreira Vacinando as pessoas Nós teremos aí Uma amenidade disso Isso vai amenizar A pandemia vai passar Agora o vírus não O vírus vai ser permanente Nós vamos ter que conviver com ele Toda a vida Como acontece com a influenza Da gripe Que a gente todo ano Se vacina Para se proteger Se proteger dele E ele está aí Vai ficar para o resto da vida E independente disso Virão outros vírus também Tomara que não venham outras pandemias Mas outros vírus com certeza virão Mas outros vírus com certeza virão E o Mário Ele fala com propriedade Você tem ideia Ele viveu a gripe espanhola A crise de 1928 28 não Mas assim Pela história A gente conhece da gripe espanhola E da gripe asiática Que foram pandemias Que mataram 100 milhões de pessoas O que é isso 100 milhões de pessoas A questão da peste bubônica Por exemplo A pessoa ficava com os bubões no corpo E tinha aquele negócio da respiração também Coincidiu com a segunda guerra mundial 1945 E aí veio a crise de 1929 Se não me engano O ator de sorte Mas graças a Deus Que a gente vai melhorando Vai aprendendo E desabentando Exatamente A gente vai aprendendo A reconhecer Que a cada dia A gente tem que se renovar E viver um novo normal Porque essa pandemia Vai ser um sinal para todo mundo A gente tem um novo normal Que a gente tem que respeitar Aqueles protocolos Porque senão A gente vai ser mais um Na estatística de óbito A realidade é dura Dessa forma Ô Mário Para a gente poder encerrar Esse bate-papo Eu queria que você Desse um conselho Para essa galera jovem Que está chegando De repente a galera Que já está em rádio Mas é nova ainda Qual conselho que você daria Para quem quer Ingressar nessa profissão Tão linda Que é ser radialista A comunicação Ela é fantástica E nós vivemos A era da comunicação Eu tive a honra De me dedicar O rádio O pendipo Trabalhei em alguns jornais Mas na verdade Minha vida toda Profissional Eu posso dizer que eu trabalhei No rádio 43 anos Eu estou no rádio Então Eu diria o seguinte A pessoa que quer Entrar no rádio Ela pensa o seguinte Ela não vai ganhar dinheiro Ela não vai entrar Para ficar milionária Mas ela vai ter trabalho Mas ela vai ter trabalho sempre Daí tem que se dedicar muito Como em qualquer outro trabalho Mas o rádio eu acho que exige mais Porque você não tem feriado Você não tem noite Você não tem dia Não tem final de semana Entendeu? E é assim E ter sempre a cabeça aberta E os ânimos Para você aprender Sempre Estar disposto a aprender Eu creio que Não sei se você pensa Igual a mim Eu creio que o rádio O cara não pode levar aquilo Como uma profissão Ele tem que levar aquilo Como um bom Como um chamado Porque é gostoso fazer E a pessoa quando vê aquilo Como profissão Igual você falou O cara não vai ficar milionário Mas sempre vai ter emprego E sempre vai ter outras oportunidades Porque o rádio também é uma janela Para outros campos Abre muitas portas E quando você tem prazer Naquilo de fazer Aí não importa se é sábado Eu sempre trabalhei sábado à noite Tenho o maior prazer De trabalhar sábado à noite Porque é gostoso O programa é gostoso Então essa é a minha visão Não sei se você pensa assim Penso com certeza A gente tem prazer De fazer isso Porque você está no rádio Há 20 anos 26 26 anos Eu estou há 43 anos Então ninguém fica um tempo Numa profissão Esse Um tempo desse Numa profissão Se dedicando a isso Se a gente não sentir amor Por isso Pelo que a gente faz Então com certeza A gente é imbuído De muito amor De muito carinho Pela profissão Então você saber O rádio Dos veículos de comunicação Que eu conheço Ele é que te dá Um retorno assim Mais rápido Até mais do que a internet Porque o rádio Você fala uma coisa ali E agora a pessoa Te retorna na hora Sim Daí algumas outras coisas Você tem que aguardar Sim, sim Eu falei de internet aqui Outra coisa Que a gente tem que aprender A lidar com ela Porque quando A gente ouvia falar Que no Japão Já tinha Internet E que A comunicação Era muito mais ágil Através da internet A gente tinha medo De perder o emprego O que rondava ali Nas reuniões De radialistas Até dos sindicatos De radialistas É de que poderia haver Um desemprego muito grande Quando a gente vai ver Nada disso A internet veio Como um acessório Que facilita nosso trabalho Sim A rede mundial de computadores A rede mundial de computadores Falava assim Rede mundial de computadores E trouxe muita facilidade Para a gente trabalhar Você vê que hoje Nossa discoteca eletrônica Sim A rádio está abrindo Por exemplo Tinha dois quartos Aqui de três por quatro Cada um Lotado de disco De vinil De cima a baixo Sim, eu cheguei a pegar Essa época Pegou essa época 93 também A gente procura o disco No fichário É porque as discotecas Eram físicas Hoje são eletrônicas O nome aparece Na música lá Hoje você tem 70 milhões de músicas Ali à sua disposição 200 milhões de músicas Sem ocupar espaço A não ser Memória do computador Sim Então olha o benefício Que trouxe outra coisa Para você passar informação Também Acontece uma coisa no Japão Naquela época Que eu comecei no rádio A gente divulgava Coisas do Japão E de outros Continentes Mais afastados Ásia e Austrália E aquela região ali Até a Europa mesmo A gente divulgava Era com 60, 90 dias De atraso Hoje Você divulga Com questão de segundos Segundos Então quer dizer É isso que eu disse Se você não tiver Aquela disponibilidade Para aprender Disposição para aprender Você estaria fora do mercado Lá atrás Como muitos ali Muitos colegas Que eu perdi Pelo caminho Ah não Eu não opero mesa Não Porque houve uma época Que as rádios Começaram a Conter custos E aí faziam reunião Com a gente Olha vocês vão passar A operar mesa também Muitos radialistas Achavam que aquilo Era Humilhante Humilhante Entendeu Eu não sou operador Eu sou comunicador Tipo para trás A época A época nem era comunicador Era locutor Era aquele que impostava A voz Que lia texto Era locutor E comunicador É o que nós fazemos Hoje É a comunicação Que nós criamos Sem script Sim Sem ficar lendo Isso é a comunicação Então eu perdi Muitos colegas aí Dessa forma Não Eu sou locutor Eu não sou operador Então aí nós aprendemos A operar As mesas Cada vez mais modernas As mesas Hoje as mesas De rádio São verdadeiros computadores Sim E tivemos que aprender A operar o computador também Porque senão A gente não teria como Operar a rádio Então são as modernidades Mas que são fundamentais Para a gente Conseguir desenvolver melhor A profissão da gente Agora a questão Da comunicação em si Seja no rádio Seja nos portais de notícia Seja em veículos escritos Seja onde for Eu acho que a ética Nos leva A nos basear apenas Pelo fato O fato Ele em si É a notícia Quando a gente desvia do fato E costuma criar Aquelas montes de fantasia A gente deixou de informar A gente está desinformando Como hoje infelizmente acontece Essa coisa do fake news Sim Uma coisa moderna Que a gente tem que ter um cuidado Danado Porque a internet Ao mesmo tempo Ela beneficia muito Ela pode prejudicar muito também Gente de má índole Não é? Tá certo Tomário Eu queria te agradecer O site Saúde Street te agradece Queria agradecer também A Rádio Tabira Na pessoa da Dona Célia E todos que permitiram Que a gente pudesse gravar aqui A gente conversou ontem rapidinho Você já teve essa disponibilidade E queria te dizer Que aprendi muito com você Hoje eu estou tendo Nem a felicidade A graça De estar apresentando O programa Que você Aprendi com você Hoje eu faço Versão brasileira Mas pode ter certeza Que naqueles 26 anos Que eu cheguei lá na rádio Aprendi muito com você Você também me fez muita raiva Um dia que eu pedi Para você fazer o meu horário Você não quis fazer Mas faz parte Não é? Eu estou rachando Dois de cabeça Faça para mim Ô cidadão Eu estou excomungado Não posso não Era as expressões Que ele usava Carinhosas As expressões carinhosas dele Cidadão excomungado É assim que eu chamava Mas é um grande comunicador Que sem dúvida alguma Antes mesmo de conhecê-lo E ter essa felicidade De trabalhar com você Já ouvia falar Quem é Mara Vicente Muito obrigado Foi um prazer E é um prazer Ser seu amigo Pois é É uma honra para mim Estar aí no seu portal de notícias E saúde e estilo Cumprimentando a todos Os seus leitores Adeptos aí do site E é uma honra para mim Falar de rádio Falar de comunicação E falar de vida Bem, aproveitando então Essa manhã Nós mandamos abraços aí Para todos Que estão ligados No nosso programa Drogando Ideias Cumprimentando especialmente Aos aniversariantes Dessa data Desejando saúde Porque saúde é fundamental Com certeza hoje É o melhor presente Então muito obrigado aí A você que está interagindo Conosco Pelo WhatsApp Da Rádio Itabira 3831 2928 E o tempo todo E o tempo todo Você nos dando aquela força E nos ajudando A fazer um rádio melhor Isso é o mais importante É a nossa meta Levar um rádio cada vez melhor Para você É um entretenimento Sadio E principalmente Nesses momentos de pandemia A gente ter a certeza De que você está Comportável Em casa É amenizando aí As tristezas Do dia a dia Tudo de bom Um ótimo dia Para você Just don't ask me Just don't ask me What it does Only hit Till you cry After that You don't ask Why Just don't Just don't Just don't Just don't Which Just don't A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL